Aqui é o Kika Falso Amigo Aqui é o Kika Mano e estou trazendo para vocês Mais um Episódio de Minecraft com Mort Se vocês estão Muito entusiasmados Eu andei aqui a trabalhar em off Olha e pus um molde novo Para este Chisel Estar aqui Também já aproveitei e Fiz ali as marcações Dos lugares onde vou para as janelas E ali o lugar onde vou para a porta Eu diminui por causa Que como o chão ia ficar Um bloco alto A entrada para a mina Tinha de ser Tinha de escalar um bloco E assim ficava a frente da porta E tive de diminuir Pronto Eu andei a minerar muito Olha o que aconteceu em grutos Isso mesmo Tentei eu ganhar o que eu quero fazer Tentei Esta coisinha, esta raça aqui. Manaya. Necklace. Pronto. Eu descobri que isto são colares, mas colares só sei disso. Para que não me perguntem, porque eu não sei nada. Eu estou muito entusiasmado com isto. Muito entusiasmado, muito entusiasmado, muito entusiasmado, muito entusiasmado, muito entusiasmado. E queria que vocês, como eu pedido outra vez, deixarem like e se inscreverem no canal. E aqui estamos. Eu queria fazer isto convosco. Dar a Deus uma oportunidade de viver com esta maravilhosidade. Onde é que esta o meu ferro? Estar por ali. Tirar por aqui. 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 Tirar por aqui e tirar por aqui. E recebemos o colar. Aaaaaaaaaaaaaaaa Olha que lhe fica. Tá bonito? Não está? O que é que ele não faz? Os colores dão proteção. E com aquele módio tem estas flores novas. Aquilo ali, usei uma caverna que encontrei. Tenho ali uma taxa. Agora quero descobrir como é que eu vou sair daqui. Assim, assim. Consegui sair. E neste episódio... Eu quero fazer um monte de coisas divertidas. Oh e este chisel, eu não o fiz. Eu estava com o meu machado. E quando pus o módio, transformou-se em chisel. Isso mesmo. Agora o chisel é o nosso... Marchado de serviço! Espera, espera! Pai falou... Desculpem, tive de mudar de ambiente. Agora estou aqui no meu quarto. Que antes estava na salinha. Que ganhei meu amigo. Oh itens from mod. Para que é que serve? Deitei-me na cama. O que é que aconteceu por aqui? Dá-me tinta amarela. Mas eu já não tinha... Antes tinta amarela. Com a... Com a outra flor. Com a outra flor. O que é que eu vou fazer? Não sei porque é que eu fiz e... Isto... O que é que... Espera... Agora estou no meu meu indeciso. Um capacete. Umas calças. Umas botas. Olha... Não sobra nada. Isso aqui é por as calças. As botas. E o capacete. O meu colar. Adoro este mod. Estas... Estas coisas aqui. Não sei mesmo. Onde é que se encontram estes estúpidos cristais? Não é diamante. Muda a textura. Eu fui muito burro. Isto é uma espada de diamante. E isto é uma... Armadura de diamante. Eu fui muito bom. O pá. É assim. Picareta. É assim. Machado. É assim. E a espada é assim. É por isso que a espada é azul. Muito... Muito... Mas como é que se faz isto? Isto é exatamente um arco. E flecha. Mas só... Isto... É exatamente uma flecha. Isto não é modo nenhum. É exatamente... A mesma coisa. Mas com um aspecto diferente. Estou muito sangrado. Muito sangrado. Ele só muda as coisas que já existem. Estou muito sangrado. Estou muito sangrado. Meu Deus. Isto... É só matar aranhas. No lugar a marcar. Meu Deus. Está muito sangrado. Ah... E eu já marquei. O sítio. Ah... Com aqueles. Aquela terra no marcador. Pra onde vai ser nossa base. É fixe não é? Era aqui? Assim não é uma árvore, não é ali um árvore assim tão grande. Querem que seja ali dentro ou ali em cima, que é tipo de casa na árvore. Vou tentar fazer aqui dentro. Até agora eu não tenho uma pá impressionante. E não estou com um microfone para dar som alto. E não estou com um microfone. Vou ter com um chisel. Agora queria saber qual era o dano de uma espada normal. Uma espada diamante. Porque deu aquela espada maravilhosa. Mostrou-me dano 7. Dano. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu queria hoje começar o acampo. O nosso lindo acampo. Famento. Mas há uma coisa que eu preciso. Preciso de ovelhas. E de uma espada nova. Mas preciso de ovelhas. Estou preocupado na construção que me esqueci de ter as armaduras direitinhas. Espera. Espera, deixe-me pôr o checkpoint na minha cama. Que eu o atirei de lugar. Caso eu morrer, já tenho a minha cama de serviço. Pronto. Pronto, já pôs o checkpoint. Agora vamos à aventura. Terratar. 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 Já não me lembro o que é que eu estava a procurar. Ah, de ovelhas, pois. Terratar. Vamos nos camuflar aqui nas ervas. Eu acho que eu encontrei uma ovelha aqui perto. Eu acho que confundi os árvores com uma ovelha. Encontrei ali uma ovelha. Não era uma ovelha. Eu estou tão zangado no coração. Neste sítio é muito difícil caçar ovelhas. Não há ovelhas em um lado nenhum. Odeio este sítio porque não há ovelhas. Odeio este sítio porque não há ovelhas. Não há, não há. Está ali um monstro do modo. Está ali um monstro do modo. Viram o som lá passar? Ele é um monstro do modo. Não há ovelhas. Não há ovelhas. E se não há ovelhas. Ou seja, não há ovelhas. Não há ovelhas. Eu nunca vou ter para o lago da destruição. Eu queria saber onde é